Quando Paulo diz o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos, ele está falando daquela cegueira que faz o indivíduo ser exposto às realidades mais óbvias, como é a experiência da minha vida. Você demonstra a partir de Jesus, no rosto das pessoas, na carinha dos indivíduos, olha como Jesus ensinou. Mas não adianta, a cabeça está fechada. E o fanatismo funciona como um bloqueio espiritual, mental, cognitivo dos mais poderosos. Vocês ficam brincando de fanatismo? Fanatismo é uma potestade espiritual que quando fecha a mente do indivíduo, quando cria aquela crosta, quando gera aquela blindagem, meu Deus, é uma situação horrorosa, que em alguns casos Jesus veio a dizer aos fanáticos religiosos judeus, nem Deus pode ajudar vocês desse estado. Porque vocês deixaram a cabeça ser fechada e vocês mesmos ajudaram o diabo a jogar a chave fora. E quem quer que tente trazer libertação, iluminação para a mente de vocês, vocês passam a odiar na hora. De modo que eu tenho muita compaixão de todo mundo que diz que me odeia, porque eu sei que eu prego o evangelho de Cristo Jesus e sei que a maioria deles está com a cabeça bloqueada, blindada, fechada e que o diabo jogou a chave fora e eles não querem nem ouvir. É por isso que Jesus diz. Lá na igreja de Laodicea, onde eu estive semana passada pregando, na Turquia, no Vale do Lico, uma região que eu vou muito, e é um texto violentamente forte, totalmente contemporâneo, depois de dois mil anos ele tem uma contemporaneidade esmagadora, onde Jesus disse, eu não ando no meio de vocês, vocês são pobres, cegos, miseráveis e nus. Eu estou do lado de fora da igreja, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, porque não basta falar para dentro e gritar, nem todo mundo ouve, mas se por um milagre alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Porque o Deus deste século cega o entendimento, cega a cognitividade. A dimensão metafórica é de uma extensão extraordinária. Essa sim, a dimensão metafórico-cognitiva, dessa cegueira de natureza espiritual, tem uma abrangência semi-universal. Mas aonde mais você tenha, e tanto mais quanto seja a realidade, a monoliticidade da pregação fanatizante de grupos que ensinam empedernimento em nome de Deus e que ameaçam com medos pavorosos, aqueles que, mesmo pensando diferente, acabam entrando num estado de pânico, dizendo que eu devo estar ficando possesso pelo diabo porque eu penso diferente disso. Vejo tudo diferente, não é assim, mas ao mesmo tempo se apavoram e, depois de um tempo, acabam cedendo ao fanatismo. E, com o passar dos meses e dos anos, alguns deles não conseguem mais sair daquela casca, daquela blindagem. E aí, quando eles, por exemplo, me ouvem, o que eu digo é tão diferente do que eles conseguem ouvir como palavras, mas não conseguem acolher como entendimento, que a defesa deles, para não terem que olhar para si mesmos, é odiarem o mensageiro, com a mensagem e com tudo, que é o que acontece toda hora. E eu estou muito consciente no Evangelho que o meu lugar e o meu papel tem a ver com o enfrentamento disso tudo.